Opa, tudo bem? Então olha só, a gente não vive só de algoritmos, né? Então eu queria fazer um vídeo agora montando um loader com CSS, porque é divertido, só por isso, né? Então vamos lá. Vou criar uma pasta chamada loader. Fazer um loaderzinho simples aqui, mas divertido. Giv class loader. Dentro dele eu vou ter quatro givs. Magnum style, né? O que eu tô fazendo? Aí... Agora aqui, vai. Ah, sim, sim. Muito bom. Colocar um background escuro aqui, pra parar de doer os olhos. Isso. No bar aqui, vou com o Test Align Center. E um padding top, só pra descolar as coisas ali. Porque depois você entende que o loader, ele vai posicionado com Position Absolute, ou dentro de um grid, ou de um Flexbox, ou seja lá onde for, não importa pra gente agora. Então aqui, eu uso simplesmente colocar ele desse jeito assim. Então o loader, ele vai ter display Grid. Ele vai ter Grid Template Columns. 2x. Repeat 4 de 1 Fr. E ele vai ter um Grid Gap. De 20 pixels. O Div dentro do loader. Vai ter background. Perdi Limão. Tá lá. Como eu pus o display Grid aqui, ele não centralizou. Vamos colocar um... Assim, só pra mandar ele pro centro do bag, lá. Se eu colocar uma altura nesses caras aqui, o que acontece? Eles vão simplesmente respeitar a altura perfeita, é a que eu precisava. Então eu vou criar uma animação agora. Que ela vai ter Keyframes Loader. Que ela vai de... Hike de 100 pixels. E Margin Top. De 0. Até... Margin Top. De 25 pixels. E... Height... De 50 pixels. E... 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 Direction pode ser ALTERNATICASE E a ITERATION COUNT pode ser INFINITY. Ele vai ficar desse jeito, olha só, ele ficaria assim para sempre, é claro que você pode reduzir para caramba aqui o tempo. Tem que ficar mais legal. Agora vamos à mágica de fato aqui, que é LOADERDIV, dois pontos, NTH, SHIELD. Então aqui eu estou colocando meio segundo, é melhor colocar um negócio que seja mais fácil de dividir por quatro. Colocar 0.6, que é 0.15 a divisão por quatro. Então NTH, CHILD 2 vai ter ANIMATION DELAY de 0.15 segundos. A 3 vai ter de 0.3 e A4 de 0.45. E está lá, olha só. Jornando aí o nosso LOADER. Eu posso aumentar um pouquinho também aqui porque na verdade ele não está levando 0.6, ele está levando 1.2, né? Aqui ele vai e volta. Então aqui eu poderia aumentar. Se eu quiser tentar deixar mais redondo. Aqui seria 6 e aqui seria 9. Aí vai ficar mais redondinho. Mas aí eu não gostei não. Achei que do outro jeito dava mais a impressão de ser uma onda, sabe? Então vou aumentar só um pouco. Dois. Quatro. E seis. Olha aí. Está aí nosso LOADER. Beleza? Legal. Próximo vídeo eu vou fazer um outro girando aí. Por diversão mesmo, tá? Que legal para revisar animações CSS. Lembrar o nome das propriedades e tal. Até assim, pouca gente sabe do animation delay. Já vi gente apanhando por causa disso e tal. Está aí. Loaderzinho. Deixe seu comentário aí. Diz o que você achou. Vale a pena fazer vídeo assim? Ou é mais legal falar só de algoritmos? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.